ROCK TILL YOU DROP E hoje nós vamos continuar falando da banda ICDC, vocês podem ver no card o primeiro programa onde a gente contou inclusive com a presença do Ricardo Corrêa que é o nosso fã especialista, o Ricardo é um fãzaço da banda, ele é um engenheiro que mora em São Paulo, ele tem paixão por carros antigos e tem o currículo dele que vocês vão poder ver no primeiro programa também. E nesse primeiro programa a gente falou da era Bom Scott, nós fomos até a trágica e infelizmente a morte do Bom Scott e depois houve a segunda fase da banda que foi com a entrada do Brian Johnson que agora nós vamos continuar a falar dessa parte aí. Brian Johnson, a banda com ele nos vocais e agora o retorno que a gente já está sabendo, quando a gente gravou a gente não tinha ainda umas especulações que o D. Snyder soltava sobre o retorno da banda, mas agora a gente já sabe. É isso então, vamos ver essa parte agora, a segunda parte que é a parte da era Brian Johnson, Rock to Drop, ACDC, parte 2 Brian Johnson, pau! E aí começou as gravações do Back in Black, que aí vem a mudança justamente da sexta fase Brian Johnson, é Bom Scott e Brian Johnson, o Bom Scott parece que chegou a gravar duas músicas do álbum Black in Black, eu tenho certeza da Life Put My Loving To You, ele chegou a gravar, mas aí no disco eles, aí o Brian Johnson regravou e acabou, né, fazendo o disco inteiro. E essa música, pra mim, pra mim, é a melhor do álbum. Essa música, pra mim, é a melhor do álbum. Vamos ouvir. Ah, ok. Pode? Pode, lógico. Pau! Esse disco, assim, é, pelo menos, ele é referência pra, nossa, muita banda, né? Uhum, uhum. Isso é justamente quem foi um dos mais, dos mais vendidos aí, pessoal, com curiosidade, acabou, acho que... É, o som desse, ele é atemporal, né, você ouve o Back in Black, não parece que é uma coisa de, o quê? 20, 40 anos atrás, né, o Back in Black, ou 80, né? 25 de julho agora, fez 40 anos do... Ninguém dá, né, o som não é, é atemporal, é atemporal, é impressionante. Não, no Fico de Ferro, né? Eu gosto... É... Eu gosto de uma banda, muito, o Gustavo gosta dessa banda também, você deve conhecer, claro, Crocos. Ah, Ricardo, acho que tem três fãs do Crocos aqui. Tem três fãs do Crocos no Brasil, né? eu conheço mais uma. O Crocs, apesar do Crocs dizer que não, eles beberam nessa fonte aí também. Mais recentemente o Airborne, que é australiano também. O Airborne também. O Airborne já foi mais pesadão, logo no começo. O Airborne também é outra banda totalmente inspirada. E eles fazem questão de falar que são. É diferente do Crocs. Os herdeiros, eles seriam carregariam para agora, daqui para frente, a bandeira. Exato. Inclusive, eu acho que quando teve aquela... Não sei se eu vou me adiantar. Fala! Quando o Brian Johnson acabou saindo da banda em 2016. Foi o problema de ouvido? Isso. Colocaram o Axl Rose para fazer Isso a gente vai falar, né? Vamos falar disso aí. Eu preferia Mark Storridge. É. Pois é. Queria ter sido. Dava, 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 dava. Tranquilamente, né? Tranquilamente. Mas acho que ele não ia querer. Sabe por que eu acho que ele ia querer? Porque eles falam que eles não copiam, que eles não têm nada a ver, que o som deles é próprio. É, mas eu ouvi falar que se ele fosse convidado, ele aceitaria... Claro que aceitaria. Claro, é, claro. Puta honra dessa, né, meu? Exatamente. Eu vou fazer só uma correção, que eu falei uma bobagem. Eu falei que a banda do George Young era parecida com o Slade. Não, eu falei uma bobagem comensurado. A banda que parecia com o Slade é a banda do do Brian Johnson. Ah, George, né? Esta banda, sim, parece com o Slade. Tem uma pegada de Slade impressionante, roupas, tudo. Eu confundi as bolas aqui, entendeu? Então, perdoe. É, tranquilo. Então, indo back in black, né? Aí a banda acabou estourando. Não foi no primeiro momento, tá? Nos Estados Unidos, não foi no primeiro momento. Mas o disco depois começou a pegar e acabou estourando. Aí, aí ele, aí, então, depois desse disco aqui estourou, aí eles tiveram em 81, esse disco é de 80, 1980. Em 81 eles fizeram o Four Dolls About Rock. A música é... No hino. É, o hino e... É... Não tenho palavras para dizer, né? Dessa música. Já, assim, não teve um sucesso comercial tão grande quanto o primeiro, o primeiro no back in black, né? O primeiro da fase Brian Johnson. Mas ele foi um disco, assim, que teve as suas vendas razoáveis, assim, até, né? Ele conseguiu ter um certo sucesso nos Estados Unidos. E... E é, assim, é... Também produzida pelo MacLand ainda, né? É... Então, tem essa... Tem a música Four Dolls About Rock, né? E tem Inject The Venom, que eu acho que é a música... É a outra música do disco que eu... Sim, eu gosto muito dessa música, né? As outras músicas, realmente, houve uma queda de... Assim, de... Não vou dizer de qualidade, mas... É... Entrou um pouquinho na... Naquela onda, assim, de completar álbum, né? Acho que não tinha o que falar. Ah, vamos completar o álbum. E fizeram umas músicas não tão... Tá apontado. É, não... É, exatamente. E... E mesmo assim, o Cervor chegou a ter um certo sucesso. É... Depois desse disco, teve uma... Aí eles falaram pro... É... Flick on Switch. E nesse disco aqui, que... Que teve realmente a... Quebra-pau. É aí que eles... Que eles chegaram às vezes de fato? É... É... O... 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 O Malcolm com o Phil Rudd. Saíram na mão. Eles ainda gravaram esse disco, né? Ele gravou esse disco, mas... Você sabe por quê? Então... É... Parece que o Phil Rudd tava exagerando na bebida, né? E... E... E tava... E o Malcolm não tava gostando muito, porque parece que não tava levando muito a sério, aquela coisa, né? E acabaram brigando, né? Brigando de chegar a vias de fato mesmo, né? E aí ele foi expulso da banda. Mas... É... Foi depois de gravar o disco, né? Então eles gravaram ainda o disco. Aí depois desse... Aí entrou aquele Fly to the Wall, é isso? Fly on the Wall, é. Fly on the Wall. É. Tá. Foi em seguida, não foi? Foi em seguida. Só que não foi bem em seguida, porque foi dois anos de ato aí. Ah, tá. 85, né? Eles pararam aí. É. Aí, assim... Nesse disco, como o Phil Rudd tinha... Né? Essa... Brigado da banda, ele saiu brigado, eles... Eles pegaram o Simon Wright. Então... O Simon Wright tocou no... No... No Fly on the Wall, né? É... Também é uma pegada, assim... É o disco da fase... Vai. É. Eu lembro desse disco bem. É um pouquinho mais devagar. Isso, isso. Tem, acho que, Shake Your Foundations, não tem? Shake Your... É. 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 Isso aí é... É a... Na verdade, essa música é a música... Vai. É o hit desse disco. É. E eles tentaram, né? Eles lançaram aqueles clipes com aquele inseto lá. Tentaram dar uma repaginada na banda, né? Eu lembro disso. Isso eu lembro bem. Então, mas é... Mas, assim... Esse disco não fez sucesso também, né? Não fez sucesso. É... Ele acabou... Ele acabou venindo depois, né? E o pessoal começou a conhecer um pouco melhor, né? E, mas, assim... Na época, não... Não emplacou, né? Esse disco não emplacou. E... E aí... É... Então, a formação aí... É... Tirando o Phil Rudd e colocando o Simon Wright. Depois veio a tocar no... Foi pro Dio. O bando do Dio. Mas foi essa formação que veio pro Rock in Rio. Foi essa formação que veio pro Rock in Rio. 85, né? Exatamente. 85. Não consegui... Mas foi em 96. Aí... Então, depois desse disco... Do Fire on the Wall, né? Veio o... Blow Up Your... Blow Up Your Video, né? Não é o Who Made Who? Eu tenho o Who Made Who. É, Who Made Who, na verdade... E é uma... Uma coletânea, né? É coletânea, né? É. Apesar que tem... Tem a música Who Made Who, que só saiu no disco. Que não tem, né? Ela é inédita, né? É, e tem duas músicas instrumentais, né? Que eles fizeram. Que é esse disco aqui. Que veio antes. Mas eles, assim... Esse disco aqui, ele foi escolhido... As músicas foram escolhidas pelo próprio... Caramba, o nome do cineasta. Stephen King. Que esse disco é do... É trilha sonora do filme Maximum Overdrive. Então, é ele que acabou escolhendo as músicas, porque ele é fãzaço da banda. Então, ele escolheu... Assim, tem duas músicas instrumentais, só saiu nesse disco. E a própria Who Made Who. E acho que esse disco deu uma... Deu uma... Reposicionou esse de novo, né? Deu uma levantada, não deu? Deu. Ele deu uma levantada, na verdade, no Blow Up Your Video. Ele tem a Hit Seeker, que é uma música mais já... Uma pegada um pouco melhor, né? E em 84, nos esquecemos que lançou esse aqui. Ah! Que foi, acho que, praticamente a Américas, tá? Lançou esse disco aqui. Em 84. Que são as músicas... Que é a Jailbreak, né? Que tá na... No primeiro... Na versão australiana, né? Do Dirty Deeds. Então, aí depois do Who Made Who, aí veio... Esse aqui. Blow Up Your Video. Que é onde eles começaram a... A levantar a carreira de novo. E a música... A música vai... Que puxou o álbum foi a Hit Seeker. E essa música acabou... Fazendo a... Eles subiram um pouquinho aí na carreira. E esse disco aqui, então, começou a ter aquela... Um certo sucesso e tal. E a banda começou a subir. E... Isso aí foi em 88. E em 1990, aí veio The Razor Edge. Aí esse disco também estourou. E a produção... Esse é um disco. É. E é um... Thunderstruck. É esse disco? Esse disco? Thunderstruck. É esse disco? Thunderstruck, é. Lonely Talks. Lonely Talks. É, Thunderstruck. Thunderstruck. Tá aí. Aí depois... Bom, esse disco aí realmente botou... Eu lembro que a MTV tocou demais. Tocou demais na MTV. É, ele voltou pra... Vamos dizer assim... Voltou pras paradas, né? Aí eles falaram, né? Voltou a ser uma banda... Grande. Aí depois desse... Depois desse disco... Nós vamos ter o... Olha o live. Esse live aí. Ah, tá. Esse 91, 92, né? É. Esse aqui é aquela edição dupla. Opa! É legal. Collection. Que é, na verdade... É da turnê do Razor Red, né? Mas... Tem todos... Era tudo, né? É, tem todos. É, no caso. Aí depois desse disco ao vivo... Aí temos o... Ball Breaker. Ah, mas aí pulou um tempão, né? Aí foi pra... Ball Breaker era de... 95. 95? Nós vimos em 96, né? Aqui, né? 95. 95. Nós vimos... No Pacaembu. 96. Né, Gustavo? Isso aí. 96, né? Foi em 96, é. O disco foi lançado em 95. E aí, nessas fases começou a ter um espaço maior de lançamento entre um e outro disco, né? Que começou aí em 90 com o Razor Red, aí pulou aí seis anos, cinco anos, pra lançar o Ball Breaker. E depois mais cinco pra lançar o Steep Properlip. Que é o disco da estátua. Eu tenho um vídeo desse disco aí, é sensacional. O ao vivo também, é? É, exatamente. Então foi esse... Pô, Ricardo, e o Phil Rudd continuou na bateria aí, né? Nesse tempo todo, né? Então, aí que tá. Esquecemos desse detalhe. No Razor Red, já entrou o Chris Leite. O Careca. Foi? É. É o Careca, né? É, porque em... Eu acho que... Parece o cara do Midnight Oil. É, parece o cara do Midnight Oil, exatamente. Ele... Ele, então... Ele... O Simon Wright, ele... Eu acho que em 89, ele recebeu um convite... Pra tocar na banda do Dio. E ele era fanzaço do Dio, né? É... E... Ah, é. Quando saiu o Simon que entrou o Crio, o Careca, né? Isso. Ah, é. Tá certo, né? Então... Mas não tínhamos falado dele, é isso. É, então ele saiu em 89. E aí entrou o Chris Leite, que fez o disco do Razor Red inteiro. Mas... Quando começaram a gravar o Ball Breaker... Aí que voltou o Phil Rudd. Ele foi deixado de lado e voltou o Phil Rudd. E também dizem aí que foi uma... Ele falou assim... E aí, como é gravar o disco novo e tal e não sei o quê? E os caras... Ah, espera um pouquinho, espera um pouquinho e o Phil Rudd já tava gravando. Ô, louco! Sacanagem! Sacanagem com ele. Então, aí teve o... O Steeper Perlip, né? De 2000. Que... Que aí voltou na... Mais ou menos na mesma... Na mesma jeito do Ball Breaker. E produzido pelo George Young. Aí... É... Neste tempo todo aí... Só foi gravar um disco novo em 2008. 2008? Que foi o Black Ice, né? Que é o... Oito anos de... E esse disco também. Ele tem... Ele tem várias capas, né? Mas mudando a cor do... Esse aqui tem as capas coloridas? É. Ele tem... Ele tem... É vermelho. Ele tem azul. Esse aqui, no caso, é branco. Mas... Então, porque eu só conheço essa capa. Eu só tinha visto essa capa aí. Depois que eu fui ler sobre esse disco, que tem outras capas. Eu nunca tinha visto. Ricardo, você falou uma coisa interessante. Esses hiatos que o ACDC fazia... Eu estava vendo aqui. Esse disco aí... Ele foi cinco vezes platina na Austrália. Cinco vezes platina no Canadá. Duas vezes platina nos Estados Unidos. Ficou em primeiro lugar em todos os países que ele foi lançado lá na Europa. E nos Estados Unidos também. Ele é um dos maiores sucessos do ACDC. Porque ele ficava todo mundo babando. É, exatamente. É, porque eles demoravam, lançavam discos, faziam aquelas turnês monstruosas, aí sumia de novo, né? Exato. Inclusive, foi essa turnê, né? Que é esse disco, acho que de 2008. Aí tem a turnê de 2009. Que eles vieram pra cá, no Morumbi. Inclusive, estive lá também. Fazer o quê, né? Foi até... Esse dia foi uma aventura, né? Esse dia foi, assim, um negócio de louco, né? Foi um show de sexta-feira. Chovendo. Eu moro aqui no Ipiranga. Show lá no Morumbi. Atravessar a cidade, né? Pra quem não sabe, né? Atravessar a cidade de São Paulo. É, na chuva. Aí, na época, tinha o... Se você deixava o carro naquele shopping D&D, né? Que é ali no World Trade Center. Deixava o carro lá. Deixava a estacionada e pegava um bilhetinho pra pegar a van, né? Deixa você lá. E quem diz que a van andava? Cara, a minha sorte é que... Dentro da van tinha um gaúcho. Tava eu que me expôs, inclusive. Tinha um gaúcho. Ele morou no Morumbi uns quatro anos, assim, né? Ele veio pra São Paulo, depois ele voltou pro... Conhecia lá. É, ele conhecia bem o Morumbi. E ele que foi guiando a van no meio do Morumbi, lá. Entra aqui, entra ali. Vai pra cá, vai pra lá. Meu, eu sei que eu cheguei lá. Tem um bolsão que fica ali entre o Colégio Conto Seguro e o Morumbi, né? Tem um bolsão. Aí a van estaciona lá. Nós saímos lá da van... Quarenta por hora, correndo. Entramos no estádio. A hora que... Acho que aqui não dá pra ir mais. Aí paramos ali. Deu dois minutos. Apagou tudo e começou... Ah, que maravilha. Que maravilha. Perder começo de show é fim do mundo, né? É, coisa de... Mais desse, né? É, exatamente. Se não fosse o Gaúcho, cara, tava ferrado. Tem um ser... Você ficou junto com o Gaúcho ali? Ele ficou junto contigo? Não, depois lá a gente... Aí separou, né? É, separou. Mas até ali o momento do caminho... São essas coisas que aparecem. Olha o que se diz e faz, hein? Um Gaúcho sabia as quebradas do Morumbi pra fazer você... Exato. Eu tava a ponto... Eu tava a ponto de descer da van. Não, eu vou a pé, cara. Desespero, né? Desespero. Mas aí deu certo, cara. Deu certo. Maravilha. Que bela história. Essa turnê aí... E também, esse show foi demais. E é justamente o show do... Que foi pra Argentina, né? Que fez o... Do Rivoli. É, o mesmo show, né? Exato. E foi tudo na correria. Certo. E... Bom, e aí teve outro hiato de novo, né? Teve. Seis anos, né? Pro... Pro... Pro próximo, né? Pro Bust, né? É, 2014. 2014. Eles fizeram também um tempo com a família, essas coisas todas? É, é. Eles já estão nessa fase, né? Eles estão... Eles falaram isso mesmo. Que estão dando mais um tempo pra curtir família, essas coisas todas, né? Então, acabam fazendo esses hiatos. Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu falei que o... O Ice foi cinco vezes platina nos Estados Unidos, né? Uhum. O... O Back in Black foi vinte e duas vezes. Um pouco mais, só. Vinte e duas vezes. É o que você falou. É um milhão de cópias, né? É, vinte e dois milhões de cópias. É isso aí. Cara, é. O Rocker Bust, a turnê, veio pro Brasil? Não, não veio. Ah, não veio. Não veio. Não veio. É... Ah, a última foi o... Então, aí... Black Ice. Isso, foi. É isso. A turnê... Infelizmente. Foi a Black Ice. E o Rocker Bust, ele, na verdade... Eles gravaram, né? Chegaram a ter uma turnezinha, só que... O Brian Johnson, ele gosta muito de carro, né? Ele é um entusiasta de carros antigos e... Que nem você. É. Ele deve ter mais carro que você. Ele não pegou palão em um... Ele não pegou palão em um... Ele gosta de Bentleys, né? O que ele gosta? Ah, Bentley. Ah, Bentley. E esses Bentleys, geralmente, são de corrida. Bentley, na época de 30 e tal. E nessas corridas que ele participa, né? Não só, ele não corre só com Bentleys, ele também corre com carros mais modernos e tal. Você precisa de... Você precisa usar proteção, né? Proteção auricular, tal, pra... Que é um barulho insurdecedor dentro do carro. E... E parece que em uma corrida ele não esqueceu de pôr, sei lá. Aconteceu. E o ruído, né? Por muito tempo, acabou prejudicando a audição. E ele meio que... Falou que ele foi meio retirado da banda, mas eu acho que... Ele chegou num momento e falou, olha, pessoal, acho que não vai dar pra eu continuar, tal, né? Vou fazer um tratamento, não sei o quê. E isso foi, assim, parece que em meio de turnê que aconteceu isso. E aí chamaram o Axl Rose. Pra complementar a turnê. Aqui a gente chega numa questão interessante, que tem ele com o IES também, né? Quando só a Steve Rove do IES e entra o Travel Rape. Tem fãs do IES, cara? Isso aí não é IES. Isso aí é o... Mas tem... Eu lembro dessa época aí, foi 2016, 2015. 2016, exatamente. Eu lembro... Tem muita gente que gostou, mas olha... Mas era estranho. Ele tava com a perna quebrada, não tava? Tava com a perna quebrada, também. Ele já tava sentado. É. Coisa chata, né? É muito chato, cara. É horrível, é esquisito. Mas a performance dele, você como fã, você como fã, Ricardo. A performance, foi legal, não foi? A voz, tô falando, a pegada. Porque pegada também não teve. Porque ele tá sentado lá de baixo. Não, não teve pegada. A voz, cara, eu acho até que não foi tão ruim. Teve problema, né? Não. Mas, cara, não adianta. Descaracterizou, né? Descaracterizou. Descaracterizou. É, descaracterizou. É que eu falei. Eu acho que chamasse o vocalista do Crocos, Seria... Eu acho que acrescentava muito mais, entendeu? Podia ter botado o Crocos pra abrir E o esse indici pra fechar, já pensou? É. Ele já emendava. As pessoas iam trabalhar, né? Fazer emenda, né? Emendava tudo aí. Agora, vem cá, me diz uma coisa. Atualmente... Bom, aí também teve outro problema, Que foi o mal com o Yang, né? Ficou doente também, né? Isso. Em 2010, é. Ele acabou saindo da banda, né? Logo após o Rocker Bus, ele saiu da banda. Ele não foi pra turnê. Não, não foi pra turnê. Na verdade, foi o sobrinho deles. Já foi o sobrinho, né? O Steve Young, é. Ele substituiu. Ele é filho do Jorge, o Ang? Então, eu não consegui pegar essa informação, cara. Mas é bom, é sobrinho deles lá, tá? Se você ver foto, parece que ele é mais velho que o Ang. Mas é isso que eu ia falar. É um sobrinho velho. Eu vi... Não é irmão. É de algum outro... É alguma outra coisa, claro. É, deve ser de algum irmão... Eu achava que era novo, mas não é nada. É a mesma idade deles lá. Então, a turnê foi com o Steve Young. Foi com o Steve Young, exatamente. E o Malco já tava meio ruim, já. É. E também o Cliff Williams também saiu da banda. Também saiu. Foi outro baixista. Em 2016, exatamente. Por que ele saiu? Aí, ele alegou que já era o tempo e ele acabou saindo. Ele pediu pra sair, então, foi? É. E o Phil Wood também saiu, né? Acabou. O Phil Wood saiu por outros motivos, né? É. Ele teve um problema judicial aí, né? Teve que ficar em prisão. Não podia sair da Austrália, vai. Vamos dizer assim, vai. Ele não podia viajar. É, mas acho que ele mora na Vazelândia. Não sei, eu tô brincando. Ele não podia sair do local onde ele morava, né? É, exatamente. Era meio difícil, né? De fazer um show. A etapa tava meio complicada mesmo, né? Sem o guitarra base fundador, sem o baixista, sem o baterista, com o Axl Rose cantando, é... Tem que dar um tempo mesmo, né? É, é que o Axl Rose, o Cliff Williams ainda participou da turnê, né? Ele saiu depois. Mas de uma sequência muito triste, né? Uma coisa atrás da outra, né? Logo em 2017, o Malcolm acabou morrendo, né? E, então... Ficou meio descaracterizado mesmo. Agora... Você sabe que... Você falou no começo do Malcolm Young, né? Que ele era o cérebro da banda. Mas muita gente... Eu não sou músico, mas muita gente fala que ele é um baita guitarrista base. Baita guitarrista base. Diz que... Ele que segura o som, porque o irmão dele é maluco, né? É sola e tal. Mas aquela... O Malcolm Young sempre é ali atrás, ali, né? A pancada básica ali é dele. É, então... Inclusive, parece que ele é considerado um dos melhores guitarristas. É, então... Eu ouvi falar isso também. Opa! Opa! Um doze! Um doze! Um doze! Um doze! Um doze! Ele não falou que é o melhor, mas que é um doze! Depois de Rick Parfit de status quo, por favor! Não, não, não. Não estou, não. É um doze! Um doze! Os dois estão tocando lá em cima, lá no céu, se é que há tocagem lá. E as composições são sempre dos irmãos Young e do vocalista, né? Ou do Bob Scott ou do Roy Johnson, né? É, exatamente. A maioria das músicas são sempre dos três. Tanto na fase do Bob Scott, como na fase do Roy Johnson. Ricardo, o que você gostaria de falar para fechar esse programa do ICTC, assim? Tem alguma coisa, assim, para encerrar? Nós chegamos agora em 2019, em 2020, já, né? Oi? Eu tenho um abismo também que eu quero fazer. Ah, então faz o abismo com ele. Depois ele responde. Qual que é o abismo, Fernando? Você conhece o abismo, né, Ricardo? Conhece o abismo? Conta para ele. Conta para ele. O abismo é o seguinte. Você está passando, assim, na beira de um abismo, né? Então, tem alguma coisa lá pedindo socorro, me salve e tal, aí você vai salvar ou não, né? Quer dizer, por exemplo, você está andando na beira de um abismo e tem lá todos os discos, todos os discos do ICTC, desde o começo até agora, pedindo socorro, socorro, vou cair, me salve e tal. Você só pode salvar ou não, você vai conseguir salvar ou não, o resto vai subindo da face da terra. Qual disco você salva no abismo, Ricardo Corrêa? Ah, High Voltage. Oh, foi a fã, né? High Voltage Internacional, né? Ah, Internacional, a versão Internacional. É, porque, assim, eu acho que ele é constante, eu acho, sabe, ali eu não acho música, não tem música ruim, não tem música, ali é o primeiro e eu acho que tem muita essência da banda estar ali e se você for analisar, ela não perdeu a essência nesse período todo, né? Não, então, só para encerrar a minha participação. Eu considero o ICTC a banda mais coerente de todas que eu conheço. Sempre falamos isso, né, Gustavo? Os caras começaram de um jeito e estão desse jeito, igual até eu, não teve fase psicodélica, fase hipop, nada disso. E outra coisa, o ICTC é uma banda que ela agrada pessoas de outros estilos também. É uma banda, é muito interessante, primeiro que é uma fábrica de riff, né? Então, assim, é uma banda que tem muita gente que não gosta de rock assim e tal, mas se gosta. Eu tenho mais um abismo para fazer, se puder dois abismos eu tenho mais um. Pode, pode, tá leve. Gustavo, Ricardo, desculpa, Ricardo, você está andando assim na beira de um abismo assim, né? Aí você ouve lá, socorro, 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 socorro. Aí você olha assim, tem três vocalistas ali segurando o bingalinho assim, né? Um é o Axel Rose, o outro é o Boa Scott e o outro é o Brian Johnson. Aí você só pode segurar um. Qual é o que você segura? É o Boa Scott. O Axel Rose, sim, né, meu? O Axel Rose, ele fez sacanagem, né? Eu coloquei o Axel Rose ali, só que é sacanagem. Eu seguraria o Boa Scott também. Você, Gustavo? Eu gosto bastante do Brian Johnson, não sei porquê. Acho que é porque é a época que eu acompanhei mais de perto. Quem você seguraria, Gustavo? O Brian Johnson, pronto. Seguraria ele. Os dois estão salvos, os dois. Os dois estão salvos. É, pronto, pronto, pronto. O Fernando vai segurar o Axel Rose e pronto. Aí segurou, pronto. Não, não, você é maluco? Anda contra o Gans, né? Não, de maneira alguma, cada um na sua, né? Obrigadão. Ricardão, valeu. Mais uma vez, sensacional. Muito legal. Gustavo, muito legal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pelo convite de vocês. Foi sensacional e quero ver mais, hein? Claro. Vamos fazer. Valeu. Abração. A onda vai gravar esse disco aí que o Dizneider falou. E nós vamos voltar aqui e vamos falar de novo desse disco. E vai ter turnê ainda. Vamos lá torcer pra isso. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma